A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti, Senhor, hoje vou caminhar, Tu és a direção, o sol aqui me há. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixar, sempre há desistir, sempre há desistir, novo amanhã preparado pra mim. A Ti, Senhor, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti, Deus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti, Deus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti, e tudo está em Ti, e tudo está em Ti. Preparado, Senhor, preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo está em Ti, e tudo está em Ti. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti, e tudo está em Ti, e tudo está em Ti. Diga, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, é Deus. Jesus, é Deus. Jesus. Jesus Abraia a atenção de Deus Diga a diferença de Deus Com o índio Camino para a sua casa Com o índio para a sua vida Com o índio Aleluia Pois tudo tem de ti Deus Não deixe os problemas que atrapalham Deixe os problemas que tem de mim Aleluia Jesus É o meu marido Para o meu mundo Jesus é isso É o meu marido Aproveita o meu nome de Deus O meu nome do coração Vamos ao meu coração Amor Deus Exalte o meu Deus Para o meu mundo Deus Deus Eu me rendo aos teus pés Mesmo o que eu preciso Pra eu me lanço aos teus braços Eu me rendo aos teus pés Deus Deixa aqui Deus 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 Ele é feliz Ele é feliz Ele é feliz Ele é feliz Aleluia Nossa Todos Todo mundo tem problemas Todo mundo pensa que existe um dia Meu padre já pensei que existe várias vezes Já virei pro pai Já virei pra Tati, pra madraça E falei eu vou dar um perto de tudo Vou parar com tudo A esse Deus sempre nos ama Pra mim eu vou parar Eu falei de uma vez Eu falei a graça da vida é os problemas A graça da vida é você passar por problemas Virar pra Deus e falar Deus que ajuda Chegar no final bater no peito e falar Deus Eu venci, o Senhor me ajudou e me sonho ao Deus e tudo bom Aleluia Não importa se você Se você já pecou ou se você pega Contra os braços de Deus Deus te quer, Ele te ama Ele te aceita do jeito que você é Entregue seu problema na mão de Deus Deixa que Ele resolva tudo Deposente a sua fé A sua esperança Natalha a atenção de Deus Pena a atenção de Deus Pena a atenção de Deus Agradeço a Deus Agradeço a Deus pelas vitórias Deus é a Deus ficar com a gente com a cora escondia Deus é a Deus que vem com o Senhor Agradeço a Deus 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 Agradeço a Deus